E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Eu espero que estejam todos muito bem, eu tô bem demais e tô abrindo esse vídeo aqui pra falar com vocês diretamente da região de Boston, inclusive agora eu tô passando por Boston aqui fazendo uma viagem pra cidade de Woodson, né, saindo de Malden e vou fazer uma viagem lá pra Woodson pra um aniversário infantil, né, pra levar meu filho, pra brincar, pra curtir também, porque a gente não é de ferro, né tem uma hora que a gente tem que dar uma... tem que amolar o machado, né pessoal, não é só trabalhar, correr atrás das coisas, fazer acontecer, não às vezes a gente tem que dar uma relaxada também, então eu recebi um convite do Bruno, da Ultimate Insurance inclusive quero recomendar ele aqui pra vocês, além de um amigo, ele também faz bastante seguro pra comunidade brasileira que mora aqui na região de Boston, né, Ultimate Insurance, você vai mandar mensagem lá, falar eu vi vocês através do Rony Zero e eles vão fazer uma cotação pra vocês de graça, beleza pessoal? eu tô indo lá pra casa dele agora e a gente vai aproveitar esse dia e eu queria convidar você também pra um evento que vai ser gratuito, dia 10, 12 e 14 desse mês eu tô indo lá pra Flórida dia 7 pra poder fazer essas aulas, né, vão ser algumas aulas lá pra desmistificar algumas coisas pra falar com vocês a respeito dos Estados Unidos, coisas que às vezes você pensa que é de um jeito, mas é de outra cada aula dessa vai ter um especialista junto comigo, não vai ser o Rony Zero sozinho, tá pessoal? porque tem gente que tá falando assim, ah, mas ele nem é documentado, nem isso, nem aquilo gente, é rumores, vocês não sabem de quase nada, a gente só posta aqui, os influencers aqui da América a maioria deles pelo menos, só postam o que eles querem que vocês saibam a gente não fica postando tudo, não tem necessidade eu já postei inclusive minha vida, coisas pessoais da minha vida porque pessoas começaram a me criticar, pessoas começaram a tacar pedra, né mas é engraçado porque eu nunca vi alguém tacar pedra em uma árvore seca igual aqui, cheio de árvore seca, eu nunca vi ninguém tacar pedra mas naqueles pés de manga lotado, com aquelas manga amarelinha todo mundo fica tacando pedra, por quê? porque quer derrubar o fruto que tá dando naquela árvore então eu não me importo com isso, eu não me importo com pessoas que querem tacar pedras eu não me importo com os comentários negativos que algumas pessoas fazem aqui nos meus vídeos, lá no Instagram também tem muitas pessoas que é vazia, né, infelizmente ela não tem muito pra agregar na vida de ninguém ela acha que comentando algo negativo ela vai suprir aquela necessidade de estar sei lá, cobrindo alguma coisa, encobertando alguma coisa na vida dela, mas não vai isso aí é fato, né pessoal? e quero convidar vocês, vai ser tudo de graça, vai ter um link aqui embaixo na descrição pra você clicar, se inscrever e garantir a sua vaga, né, pra você participar junto com a gente lá eu tenho certeza, gente, que isso vai virar uma chave enorme na cabeça de vocês porque não é somente eu, tudo que eu já falo aqui já é bacana, é legal e tudo mas às vezes eu não tenho aquele conhecimento técnico em cada área por exemplo, advogado de imigração um especialista em loja de carro que vende carro pra brasileiro há muitos anos um contador no escritório de contabilidade um gerente de banco que trabalhou muitos anos em banco que vai ensinar vocês a como abrir a conta, o que precisa, o que não precisa como criar crédito, como ter crédito, quais são os aplicativos bons pra você saber como que funciona aí vai ter uma pessoa que vai ensinar vocês a falar inglês vai dar uma aula pra vocês de inglês, pra vocês destravarem e começarem a chegar aqui já sabendo alguma coisinha ou outra sobre o inglês não é o Rony que vai ensinar vocês é uma pessoa especialista você que não tem o visto ainda Rony, mas eu não tenho nem o visto ainda, bicho, como é que eu faço? vai ter uma pessoa também convidar uma pessoa especial pra poder estar falando isso pra vocês pra poder ensinar vocês o que vocês tem que fazer pra poder tirar esse visto né? quem mais que vai ter lá? vai ter o Bruno também vai estar lá, inclusive ele vai estar falando sobre o seguro o seguro aqui é muito importante, pessoal é muito importante porque é obrigatório não é igual no Brasil que você coloca se quiser se não quiser, se não quiser, não precisa colocar seguro né? aqui não, aqui é obrigatório então vai ser, assim, algo especial espetacular que ninguém nunca viu até o momento entendeu? lógico, né? que essas aulas, esse evento que vai ser vai ter, vai ser pra poder apresentar pra mostrar pra vocês tudo que tem que ser feito tudo que vai ser feito, na verdade e com certeza vai ser algo que vai ser bem libertador mesmo vai ser algo muito libertador vai ser algo revolucionário eu nunca vi isso até agora a proposta desse negócio aí vai ser uma coisa, assim, que vai realmente girar a chave na sua cabeça não vamos falar do vídeo, né? vamos falar do vídeo porque ainda não chegou a hora de fazer o evento mas já entra aqui embaixo faz a sua inscrição pra você não perder beleza, pessoal? o que eu gostaria de falar hoje pra vocês ultimamente tá tendo muito muitas pessoas que estão desistindo dos Estados Unidos estão vindo pra cá na ilusão de alguns alguns influencers, né? que é por isso que eu sempre falo pra vocês não se comparem nem comigo eu não quero que vocês se comparem comigo porque, por exemplo quando eu cheguei aqui eu trabalhei um ano inteiro das nove da manhã das oito, nove da manhã até as meia-noite duas horas da manhã enquanto não trabalhei mais quando às vezes eu trabalhei até mais do que isso dezesseis horas já cheguei a trabalhar trinta horas seguidas aqui porque eu tenho responsabilidades eu tinha contos pra pagar e eu precisava dessas horas trabalhadas senão eu não ia conseguir chegar no meu objetivo então muitas vezes as pessoas olham assim e falam nossa, é tão fácil pra ele falar, né? é tão fácil pra você, irmão, falar isso que você já tá aí de boa, né? tá dentro de um Tesla tá morando bem tá tendo uma qualidade de vida legal mas eu busquei isso, gente eu busquei isso eu não tô aqui nesse lugar que eu tô agora à toa, não ninguém pegou eu pelo colarinho e jogou eu lá pra cima da escada, não quem fez isso tudo foi eu eu sou o responsável por tudo isso que vem acontecendo na minha vida você entende? e você pode ser responsável por tudo que vai acontecer na sua vida tanto de bom quanto de ruim então se você sabe que tem um cara aqui chamado Rony Zero que chegou aqui do zero com família com pouco dinheiro eu cheguei com 2.500 dólares hoje eu vejo gente chegando aqui com 6, 7, 8, 9 mil dólares e não tá conseguindo acertar as coisas e depois chega em mim já desesperado pensando Rony, me ajuda o que é que eu posso fazer pra poder fazer isso dar certo? aí já vai ser tarde porque você já gastou dinheiro com coisas que não era pra ter gasto por exemplo, né? eu busco pessoas lá em Nova York e é óbvio que tem que ter um preço pra fazer isso você pensa que eu vou sair daqui de Massachusetts colocar meu carro na pista tempo de passar num buraco e rasgar como já aconteceu de graça ninguém faz nada de graça pra ninguém você entendeu? mas tem um detalhe quando você sai de lá do aeroporto e você vai tentar fazer as coisas sozinho lá em Nova York fica muito mais caro fica muito mais caro do que você falar pra mim Rony, me busca aqui no aeroporto de Nova York fica muito mais caro e já foi comprovado aqui em vídeo o angolano falou em vídeo eu não pedi pra ele falar nada falou Rony se eu tivesse feito o que você falou pra mim eu teria ganhado dinheiro porque eu gastei mais do que você me pediu pra poder fazer o que eu fiz lá e ainda eu gastei tempo ainda fiquei perdido e olha que o angolano falava inglês fluente então infelizmente pessoal tem algumas pessoas que eu já tô sabendo que tá fazendo essas coisas né de receber a pessoa aqui e tudo mais existe isso sempre existiu só que não de uma forma mais qualificada de uma forma mais que sabe o que tá fazendo e tá querendo apenas fazer como se tivesse entendeu sabendo o que tá fazendo mas não sabe aí o que a pessoa faz ela chega lá no aeroporto de Nova York fica perdida porque não sabe o que fazer e vai pra onde vai pegar um Uber vai pegar um táxi vai pegar um trem um ônibus vai pro hotel vai pra onde aí vamos supor que a pessoa consiga teve um que chegou pegou um táxi logo de cara o cara já devou um golpe de 250 dólares porque o cara falou que era taxista colocou pra rodar aqui eu acho que um um cronômetro sei lá o que ele fez quando chegou na hora de desembarcar deu 250 o cara falou tem que pagar fazer o que ué ele conversou e esse cara conversou comigo antes de vir entendeu só que ele na hora que chegou ele pensou que ia conseguir fazer sozinho aí que foi o Bé porque não conseguiu logo de cara já tomou um golpe de 250 aí foi pro hostel gastou mais dinheiro porque ele pensou que era perto as coisas dava pra fazer a pé não dá você quer sair de lá você tem que pegar pelo menos o metrô pra você chegar no metrô não é assim andando talvez você vai ter que pegar um Uber pra poder ir até a entrada do metrô pra depois você pegar o metrô e ir dependendo do lugar que você tá porque Nova York não é só Manhattan gente Nova York é muito grande então se você escolhe um lugar errado dependendo vai ficar muito longe pra poder você correr e fazer as coisas que você pensa que consegue fazer e sem inglês então praticamente impossível tá pessoal mas enfim esse cara aconteceu isso com ele me ligou falei vou te buscar aí eu já tava indo pra Nova York buscava duas mulheres naquele dia falei eu já te trago junto também faço um negócio pra fazer um negócio legal pra todo mundo aí trouxe ele também foi tranquilo de boa chegou aqui as coisas já tá andando já tá resolvendo a vida dele tá de boa entendeu tipo assim pelo menos ao meu ver ele tá de boa não desistiu da América pelo menos isso que pra mim é gratificante né aí vamos supor você foi lá fez tudo isso a correria a loucura não sei e aí como é que eu faço deu tudo certo conseguiu chegar mas você gastou muito mais do que se você tivesse você gastou muito mais dinheiro muito mais tempo se ficou naquela loucura porque você não sabe o que tava fazendo eu sei como é que é porque eu passei por isso também quando eu cheguei ninguém me recebeu aqui a pessoa que eu achei que ia me receber que ia me fazer me ajudar aqui eu tava mais mais lascado do que eu já tinha 5 meses de América tinha arrumado o primeiro serviço tinha uma semana como que eu vou esperar algo numa pessoa dessa eu que tinha que fazer algo pra poder tentar ajudar ele se eu quisesse ajudar e eu tentei mas tem gente que não gosta de receber ajuda tem gente que não gosta de ouvir receber conselho não quer na verdade não quer né então eu falei não, beleza eu vou seguir meu rumo você quer ir morar comigo vamos lá alugar uma casa nós somos duas famílias com dois filhos eu acho que vai dar bom duas famílias morando numa casa vai ser família a gente não vai ter tanto problema não que eu não só saio daqui se for morar sozinho tipo assim uma arrogância assim é total eu não vou mentir pra você pessoal eu moro em casa compartilhada até hoje casa compartilhada até hoje eu não preciso morar sozinho eu não quero morar sozinho eu gosto de estar perto de pessoas eu gosto eu sou assim entendeu beleza tá aí voltando pra cá pra nossa realidade atual agora tudo que tinha que sofrer pra poder dar certo aqui na América eu já sofri então você não precisa sofrer mais é só você pagar o preço que vai ser muito mais barato que você pagar o preço do que propriamente você pegar e e fazer sozinho por conta própria às vezes achando que aquilo vai dar certo e depois no final das contas dá tudo errado e você gastar dinheiro e acabar voltando pro Brasil teve um cara que eu conheci aqui que ele veio pra cá tentou fazer tudo entendeu aí ele descobriu que eu tava recebendo as pessoas aqui né e aí depois quando ele descobriu já era tarde porque ele já tinha alugado um Airbnb aqui tinha alugado um quarto só que o quarto só ia disponibilizar dia primeiro ele pagou adiantado só que quando ele foi lá no Airbnb tinha um segurança falando não aqui não existe Airbnb não pode ter Airbnb aqui nesse condomínio aí ele bateu o desespero falou e agora vou dormir na rua então porque eu paguei pra entrar aqui tá aqui o comprovante o cara falou não 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 e ele ficou lá fora chorando daqui a pouco o cara chamou ele e falou onde que é o quarto lá vamos ver então me mostra isso aí aí foi mostrou pra ele provou tudo belezinha aí entrou no que entrou beleza só que ele foi lá pra este Boston é um lugar muito muito ruim não tem transporte público nem nada você tem que pegar um Uber alguma coisa pra você resolver sua vida e aí ele foi olhar no mapa dos mercados tudo longe pegou um Uber foi no mercado comprou algumas coisas pra ele sobreviver nesses dias né e já tinha alugado aquele apartamento por 900 conto mais os mil e pouco do Airbnb de 15 dias olha só o prejuízo que esse cara teve e olha que ele veio com passaporte europeu viu chegou aqui pela porta da frente chegou aqui pela porta da frente gente entendeu mas vamos lá aí beleza eu tô só tentando alertar vocês aqui de algumas coisas pessoal porque eu gostaria que alguém fizesse isso quando eu tava vindo pra Capamérica e ninguém nunca fez não tinha ninguém que fizesse vídeos desse jeito a maioria dos vídeos eram aqui mostrando carro pra comprar mostrando mercado entendeu mostrando só isso não tinha uma pessoa que falava pra você que dava uma uma mentoria grátis de o que que você precisa pensar antes de chegar aqui na América não tinha não tinha simplesmente não tinha tá bom e aí beleza acabou me perdi no meio da conversa mas vamos lá vamos mudar pra outro outro assunto agora aí vamos supor que você conseguiu fazer tudo isso chegou em Nova York que é o lugar que eu recomendo não dê esse bosta não vai dar problema pra você desça em Nova York depois venha pra Massachusetts se o seu destino final for aqui né quando você chega aqui em Massachusetts o que que eu aconselho todo mundo fazer eu não te aconselho a chegar aqui morando direto numa casa a não ser que você tenha filhos quando você tem filhos eu aconselho você a já ir pra um lugar só de vocês só que pra você fazer isso você tem que ter dinheiro muito dinheiro são três aluguéis que você tem que ter na bala por exemplo se o aluguel for três mil você tem que ter nove três mais três mais três são nove mil dólares pra você entrar porque são três mil do primeiro mês três mil do último né no caso e mais três mil do broker fee que é do corretor que arrumou esse lugar pra você morar e eu não acho caro tá vale a pena na minha opinião porque você tem família né é ruim você dividir quarto dividir casa com pessoas quando você tem família porque nós que somos adultos dá pra entender ainda tem alguns adultos aí que tem a idade de 30 20 25 30 anos mas a mentalidade é de 12 né eu sei que existe que eu conheço pessoas assim mas tem muitos adultos que tem a mentalidade de adulto que resolve as coisas no diálogo né de boa mas tem gente que não tem como e criança criança não tem mentalidade de adulto pra saber lidar com as situações entendeu e é ali que dá o conflito porque depois vai envolver o pai envolver a mãe envolver o outro circulando aí já começa a dar ruim aí o que vai acontecer a pessoa vai acabar indo embora daqui dos Estados Unidos por causa desse negócio se você tá vindo solteiro ou em casal eu não te recomendo alugar uma casa não vale a pena tá bom não vale a pena na minha opinião não vale a pena compensa muito mais você ir pra um quarto é muito mais barato pagando caro gente pagando caro na região muito boa próxima aqui de Boston é 1.500 dólares por mês aí você dá mais no depósito pra poder ficar o primeiro e o último você tem direito a dois meses olha só que loucura você tem direito a dois meses de cara você não tá pagando nada pra ninguém você tá pagando pela moradia o aluguel aqui hoje tá absolutamente absurdamente caro não tá barato em vista do que eu paguei quando eu cheguei há quatro anos atrás mudou tudo mudou tudo porque a demanda ficou muito grande os donos de casa os donos que alugam casa receberam eles não são bobos eles tão vendo que tem muita gente muita procura então vamos colocar o preço lá em cima tá certo e agora tem muita casa pra alugar também porque muita gente entrou achando que ia aguentar pagar e não aguentou e aí aqui quando você entra numa casa você faz um contrato de um ano entendeu outro problema pra você que tá vindo solteiro ou casal meu amigo você fez um contrato de um ano você é obrigado a ficar se você não ficar você suja seu nome pro resto da vida o resto da vida seu aqui dentro da América você tá com o nome sujo quando você for comprar uma casa quando você for comprar um carro for fazer qualquer coisa você já tá com o crédito sujo por causa daquela casa que se alugou que fez um contrato de um ano sem necessidade nenhuma olha só a mentalidade entendeu então tem gente aqui que tá chegando alugando apartamento eu já vi eu já vi eu não tô mentindo pra vocês não eu não tô aumentando a história eu já vi com meus próprios olhos o cara alugando apartamento um casal alugando apartamento caríssimo caríssimo cara você que é casal no máximo vocês podem você tem que pagar no máximo 1.500 contas você não tem filho vocês só vão chegar lá pra dormir qual que é a vantagem de você tá dentro de um apartamento de 2.500 3.000 dólares só pra dormir um apartamento de 3.000 dólares gente é 100 dólares por dia meu amigo por dia que você poderia tá economizando pelo menos 50 pelo menos 50 mas né tem gente que insiste em fazer as coisas do jeito que acha que tá certo mas não quer fazer o jeito que é o que é pra fazer eu moro aqui esse tempo todo eu vejo tudo aqui gente eu conheço um cara aqui que ele mora há quase 8 anos no mesmo quarto pagando 800 ou é 900 dólares por mês a mulher dele chegou parece que aumentou o aluguel pra 1.100 uma coisa assim entendeu porque tem a mulher também tem as despesas né que ela vai tomar banho ela vai gastar um pouco mais de energia um pouco mais de gás que às vezes ela tá na casa e ela vai gastar ele tava lá até hoje agora que ele se depois de 8 anos ele falou agora eu acho que eu vou pra uma casa né tá na hora já olha a sua mentalidade só que o cara tá milionário no Brasil milionário no Brasil ele é o tipo de pessoa de imigrante antigo né que jogava o dinheiro todo pro Brasil os imigrantes novos agora não tão mais fazendo isso os imigrantes tão investindo aqui porque é aqui que é a moeda forte é aqui que é onde vai voltar o dinheiro pro seu bolso no Brasil não volta não volta rápido vai ficar lá entendeu vai ficar como herança pros netos herança pros filhos sei lá pro cachorro pra pagar não sei porque depois que você ficou velho você vai aproveitar o que no Brasil fala pra mim se você tiver algo na sua mente que você queira aproveitar no Brasil eu não vejo necessidade de voltar pro Brasil e eu falo pra vocês com todas as letras eu não volto pro Brasil não volto eu prefiro ir pra outro país se caso eu quiser sair daqui ou se caso o próprio Estados Unidos não me quiser mais aqui eu quero ir eu não quero viver aqui pra sempre mas se eu sair daqui eu vou pra outro país no Brasil eu não quero mais morar eu posso passear lá eu posso fazer qualquer coisa mas morar no Brasil eu não quero mais entendeu enfim eu acho que eu consegui abrir o olho de vocês nesse vídeo são dicas muito importantes aqui que ninguém dá ninguém dá essas dicas aí quando você chega aqui vamos supor eu gostaria que fosse diferente mas os aluguéis aqui estão um pouco altos vamos supor que você alugue um apartamento ali onde eu estou morando um apartamento ali de um quarto no mínimo é 2.600 dólares se você calcular isso aí por ano quanto vai dar no ano? um dinheiro que não volta mais esse dinheiro ali já era 2.600 dólares você vai pagar por mês mais a vaga de garagem mais 100 se você tiver cachorro mais 75 se você perder a chave mais 35 tudo é dinheiro ah não ainda tem a energia né você vai ter que ligar o ar-condicionado daqui a pouco vai fazer calor quando está frio você tem que ligar o healer o aquecedor vai gastar mais tem gente ali gastando 600 pontos por mês tem gente gastando 200 300, 400 ainda não me veio a minha primeira conta mas ali em Malda onde que eu estou mais ou menos ali uns 200 a 300 conto vai dar a minha conta mensal e aí mais os 2.600 que você está pagando aí para um quarto sozinho para você morar você e sua esposa olha só a loucura que vai dar isso aí gente do céu pensa um pouco pensa um pouco não é assim que vive cara não é assim que vive você precisa saber economizar você precisa chegar aqui na América e entender como é que funciona na América com pessoas que estão aqui há muito tempo entendeu eu conheço pessoas aqui que pagam 600 dólares por mês no aluguel no quarto é um quarto compartilhado é mas é barato 600 conto não tem mais não existe aluguel de 600 conto aqui na América pelo menos não aqui no estado de Massachusetts beleza pessoal então eu acho que eu consegui abrir a sua mente se você assistiu esse vídeo até o final se você assistiu esse vídeo até o final mais de 20 minutos de vídeo comenta aqui embaixo realmente Rony você abriu minha mente agora foi uma explosão de informações que eu não tinha ainda essas informações que você está me dando eu não tinha entendeu e eu vou compartilhar esse vídeo com a minha esposa eu vou compartilhar esse vídeo com o meu esposo e vou pedir para ele assistir para ele entender como é que funciona a América primeiro antes de migrar porque se você vir para cá sem planejamento nenhum hoje em dia eu falo para você não vai ficar fácil para você as coisas não para mim não foi fácil há 4 anos atrás mas ainda era um pouquinho mais fácil entendeu mesmo eu tendo pego a pandemia toda ainda era um pouquinho mais fácil hoje não está muito mais fácil eu vou dizer por que está tendo bastante concorrência antigamente não tem conversei com um amigo meu ontem a respeito disso ele falou nossa bicho está fraco demais aqui o trabalho que não sei o que e pá e pum eu falei meu amigo não é que está fraco o trabalho o trabalho está tendo do mesmo jeito só que tem muita gente fazendo por que você não procura algo que não tem tanta gente fazendo para você tentar fazer um teste olha só o que eu joguei na mente dele não mas isso não dá certo porque mexer com um patrão aqui o patrão xinga a gente o patrão faz a gente de gato sapato que não sei o que lá então eu já não posso fazer mais nada em relação a isso eu não consigo mexer eu não consigo te ajudar me desculpa entendeu o cara não quer se submeter ele quer ficar no que todo mundo já faz e é o que todo mundo quer fazer quando está no Brasil quer vir para cá entendeu vai ganhar dinheiro por um espaço de tempo vai não vou mentir para você para você se reerguer para você fazer as coisas acontecer às vezes o mais fácil é legal mas e no longo prazo 5 anos de América será que vale a pena ainda ficar fazendo isso entendeu eu conheço pessoas aqui que estão dizendo que vai ficar milionária trabalhando 14 horas por dia não sei teve uma coisa que eu sempre falava e teve um cara aí no Brasil que falou agora de lá no negócio naquele talk show do Paulo Littar lá um lorim que usa uma peruca assim que diz que é rico ele falou cara quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro então às vezes a pessoa está ali no braçal e eu falo para vocês a verdade meu pai trabalhou no braçal a vida toda até hoje meu pai tem 53, 54 anos e trabalha no braçal até hoje ele não tem nada entendeu ele não tem nada ah Rony mas então você quer que eu faça o que então já que não é para trabalhar no braçal eu não sei fazer nada aprende meu amigo ninguém nasceu sabendo de nada não você pensa que o Pablo Marçal que é milionário já nasceu rico você pensa que fulano beltrano que tem dinheiro hoje já nasceu sabendo do que eles sabem não as pessoas aprendem no decorrer do tempo agora se você ficar parado no tempo fazendo a mesma coisa todos os dias aí você não vai crescer para lugar nenhum aí você nunca vai saber nada aí você nunca vai ver dinheiro aí você vai sempre reclamar eu não reclamo aqui por que o Rony Zé não reclama? quando você conversar comigo pessoalmente você vai ver eu não reclamo de nada em todas as orações eu só agradeço a Deus por tudo que Deus já fez na minha vida vale a diferença entendeu gente? então vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora se você assistiu até agora para poder ter certeza que você quer mesmo participar desse evento que vai ser grátis vai aqui no link aqui embaixo já garante sua vaga não olha para o que os outros estão falando ah não vai para lá não vai para os Estados Unidos não que isso não dá certo não não vai gastar esse dinheiro para ir para os Estados Unidos não que isso aí vai dar errado não ouve se você ouvir pessoas que não agregaram nunca conquistaram nada você não vai chegar aqui nos Estados Unidos não vai pessoas que ficam somente no Instagram não assistem um vídeo completo como esse não vai agregar nada na sua vida agora você que assistiu esse vídeo completo até agora eu tenho certeza absoluta que você vai dar certo na América se você tem fé nisso além daquele comentário que você colocou que esse vídeo foi uma explosão de informações na sua mente você fala Rony eu tenho fé vai dar certo eu vou ficando por aqui então muito obrigado por estar comigo é sempre uma honra é uma satisfação estar aqui com vocês eu não vou desistir enquanto você não chegar aqui na América beleza? tamo junto então tchau